E aí galera, aqui é o Ciro, a gente veio fazer a introdução aí da Jaqueline se maquiando hoje, eu e a princesa, quer dizer, a Jaqueline e a princesa, bom, primeiro vamos passar um protetor pra gente ficar bem bonito, aí tem que passar bem rapidinho, joga um pouco de água pra hidratar a pele, passa outro protetor porque você acabou de lavar a cara, agora vai esfregando bem, tem que ir esfregando devagar, opa! Tem que secar também, então por isso a gente vai dar uma secada, esfrega bem pra ficar bem uniforme, pode ver que o efeito já é estando, bom, agora vamos escolher a cor mais parecida da sua pele pra fazer a sobrancelha, bom, a sobrancelha tem que ser bem uniforme, que senão vai ficar meio vesga, e aí você dá uma pintada, reforça, hum, vamos ver o próximo, vamos colocar um pó na cara, Esse pó vai ser bem uniforme na bochecha, pra ficar com a bochecha meio colorido, colorido não, meio... Bom, esfrega mais um pouco pra ficar meio uniforme, dá aquela tonalidade na bochecha, agora passa um batom de cacau, porque senão sua boca vai ficar seca, não pode deixar a boca seca, porque senão você vai beijar a mulherada na balada, vai estar com a boca seca. Agora vamos dar uma realçada na sobrancelha, pra de longe você dar uma olhada, bom, arruma o cabelo, top! É isso aí galera, vamos se inscrever no canal, tá aqui embaixo, só dá um like, comente, obrigado, até mais galera!